William vai cruzar pra trás, Patrick, a gol, bando, olha essa! GOOOOOOOL! LASTA! Oh, menino bom! Oh, menino bom! Oh, menino bom! Oh, garoto que está surgindo! Um talento incrível! Olha só, Patrick dominou, rolou pro William, William tocou de volta, ele pegou de primeira, antes que caísse, jogou firme, no canto esquerdo da meta de João Paulo! Patrick de Paula, Patrick de Paula, mais um grande talento que me arrevia, me arrevia, palmas pra você! Palmas pro seu talento, palmas pra sua capacidade, o jovem que é bom de verdade, que é bom de verdade, o jovem bom de verdade, merece aplausos! Aplausos pra você, Patrick de Paula, aplausos de novo pra você, palmeira!